A Matrix registrou uma polêmica intensa, eu fiz no último domingo um vídeo sobre uma igreja histórica aqui de Lisboa e um português, é um português chamado Oeirã, ou com esse pseudônimo, não sei se é nome, não sei se é homem, se é mulher, fez uma polêmica comigo, porque eu disse, afirmei que a religião não é uma coisa boa para a humanidade. Ao longo da história, a religião tem causado muitos problemas, guerras, a crença de que a pessoa vai se aproximar de Deus, se sacrificando, virando santo, tudo isso são mitos que foram criados pela religião. E é claro, Portugal não escapa regra, como o Brasil. Esse Oeirã, ele começou a atacar o Brasil, me atacar, queria provocar uma polêmica, aceitava, aceitei até certo ponto, suas ponderações, seus argumentos, mas ele partiu para a desqualificação, eu tive que tirar ele da polêmica. Não é nada saudável, é uma pessoa extremamente conservadora, defendendo a religião. Não se trata de atacar a religião católica, ou budista, que quer que seja, mas sim questionar as suas crenças. As crenças é que geram o comportamento. Agora, a pergunta é a seguinte. Só no mundo ocidental, tem mais de 30 mil seitas cristãs que interpretam ao seu modo a Bíblia. Ora, a religião, se eu tivesse melhorado o mundo, o mundo não seria o jeito que está. O planeta está ameaçado. O planeta está ameaçado pelas emissões de poluintes, de avançação de florestas, poluição dos rios. Se a religião fosse boa, teria acabado com as guerras. Não é falta de religião. Cada um deu o seu recado. Buda, Jesus, Maomé, deram o seu recado. Mas Jesus não era cristão. Buda não era budista e Maomé não era Maomé. Fernando, são invenções das pessoas. A religião é uma ficção. Então, por essa polêmica com o do Rui, né? E assim, eu tive que tirar ele de lá. O cara começou a me desqualificar. Mas eu gosto da polêmica. A polêmica é bem-vinda.